Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A5 é um smartphone 4G dual-chip com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G5S Plus também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A5 tem tela de 5,2 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G5S Plus, temos o display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A5, vem somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G5S Plus traz a câmera principal dupla de 13 megapixels com dual-flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A5 chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o G5S Plus usa Android 7.1 puro e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o A5 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o G5S Plus conta com bateria 3.000 com Turbo Power e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Os destaques finais do A5 são o design uniforme com vidro traseiro de alta resistência e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do G5S Plus são o design com estrutura única em metal e a proteção contra respingos de água. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena.